4 passos matadores para realizar qualquer coisa com eficiência. Durante minha carreira, ao longo do tempo, compilei 4 passos básicos para ter sucesso em qualquer coisa que precisemos fazer. E para mostrar esses 4 passos para você, eu escolhi uma palavra-chave que representa cada um dos passos. Claro que cada passo desses daria um ou mais livros, metodologias, técnicas, processos, teorias. Foram mais de 30 anos de experiência profissional compilados em apenas 4 passos simples. A vantagem é que são realmente simples, fáceis, rápidos e muito eficazes. Como disse, são 4 passos matadores para ter sucesso em fazer qualquer coisa que você precise fazer. O primeiro passo está ligado à palavra clareza. Você já ouviu falar que clareza dá poder? Sim, é verdade. Quando temos clareza, fluímos. As coisas acontecem. Somos muito mais eficazes quando temos clareza do que se quer realizar. E ao contrário, quando não temos, gastamos muita energia e tempo sem avançar na direção do sucesso. Ficamos estressados. Ficamos meio paralisados. Sem ação. Ou acabamos dando passos em todas as direções. O que gasta nossa energia e tempo e não nos leva a lugar algum. Não temos bons resultados. Mas você deve estar se perguntando. Clareza de quê? Clareza daquilo que tem que ser feito. Não exatamente. É óbvio que precisaremos saber o que fazer. Mas nesse momento, estou falando principalmente clareza do resultado. Do cenário final de sucesso. Do porquê aquilo tem que ser feito. E não é apenas um porquê inquisitivo, somente para questionar o motivo. Mas sim um porquê mais ligado à finalidade do resultado. Vou dar um exemplo simples. Alguém pede uma caixa e passa exatamente as características dela. Uma caixa com 45 por 45, 30 centímetros de altura. Pode falar da cor. Se precisar, falar da tampa. Enfim, passa para você o que tem que ser feito. Uma caixa com determinadas medidas. Então você faz a caixa e na hora da entrega, anota no rosto da pessoa que está recebendo que não era aquilo que ela esperava. Ao receber a caixa, ela fala para você que não era isso que precisava. Que uma caixa de papelão não vai servir, pois ela quer a caixa para carregar pedras. E uma caixa de papelão não dá. Nesse caso, seria bom termos perguntado antes, logo no primeiro passo. Por que você quer essa caixa? Ela responderia para retirar todas as pedras do meu jardim. Nesse caso, saberíamos que a necessidade estava ligada à resistência da caixa. E não somente nas medidas que ela passou. Claro que é um exemplo simplista. Mas a lógica é que importa. A clareza que me refiro nesse passo, não é a clareza das atividades, do trabalho que tem que ser feito para alcançar o objetivo. Isso é depois. A clareza é sobre a entrega, o resultado, o cenário final. Aquilo que vai acontecer no dia em que você entregar o produto ou o serviço. E nesse ponto, vejo muita gente falhando. Dando soluções já nesse momento. Muitas vezes imaginando que já sabe o que a pessoa precisa. Esse não é o momento de soluções. É o momento de entender a necessidade e ouvir muito e fazer muitas perguntas abertas. O segundo passo está ligado à palavra organização. É aqui nesse momento que vamos pegar a clareza do passo anterior e organizar ou planejar os passos que vamos precisar fazer para entregar. Aqui sim é o que precisa ser feito. Qual o trabalho que precisa ser feito para entregar o resultado. Seria uma lista de atividades, uma IAP, para quem tem um pouco mais de conhecimento em projetos. Mas para entregas mais simples ou projetos pequenos, um roadmap já é uma ferramenta excelente. Você pega o cenário do passo 1, coloca num quadro e vem retroagindo os passos até chegar no dia de hoje. E nesse caso, no sentido contrário, você tem a lista de atividades que precisam ocorrer para fazer a entrega final. Podemos até colocar datas nessas atividades e também incluir responsáveis por elas. Nesse caso, o planejamento vai ficando cada vez melhor e mais completo. O terceiro passo eu considero o mais importante e a palavra é acompanhamento. E sem ele podemos esquecer todo o resto. Na verdade, esse passo é o da ação, da execução das atividades, o mundo real. O choque do nosso planejamento com a vida real. Aqui que tudo acontece. Você já ouviu algum projeto ser interrompido por problemas em planejamento? O papel aceita tudo, certo? Então aqui na execução é que as coisas vão acontecer de verdade. E além de execução, ocorre o monitoramento e controle. Eu estou usando a palavra acompanhamento, que é monitorar e controlar. Monitorar é com os olhos e ouvidos e controlar é com a boca. Monitoramos ou medimos os resultados e conforme o desalinhamento com o que planejamos, vamos fazendo ajustes ou controlando. Esse acompanhamento é o grande diferencial para tudo dar certo. Se não acompanharmos, se largarmos a deriva, como vamos esperar que as coisas deem certo, não é mesmo? Então ponha todo o seu esforço e atenção nesse passo. Faça acontecer o mais próximo da linha de base, do planejado. E caso seja necessário, não tema fazer adequações e mudanças. Sempre há tempo. Para não correr o risco de tornar inviável o prazo ou o orçamento. E por que os passos anteriores são importantes? Porque se não conhecemos algo, não conseguimos medir. Se não medimos, não conseguimos gerenciar. E se não gerenciamos, bem, você já deve estar imaginando. O quarto passo é a cereja do bolo. É a palavra entrega. E também vejo muitos profissionais falhando aqui nesse ponto. Fazer uma boa entrega, formal, entendendo a satisfação do cliente, anotando as lições aprendidas negativas e positivas para uma próxima experiência. Ou seja, mostrando ao cliente que você se importou em entregar com cuidado, com carinho o pedido dele. De nada adianta fazer um trabalho enorme e não tomar conta nesse momento. Pode até parecer para o cliente que você não deu atenção. E isso pode ser o grande diferencial na sua imagem e na imagem de sua equipe. Lembre que resultados positivos e entregas satisfatórias são o grande motivo da nossa vida de gestores. E formam a nossa imagem, a nossa reputação. Muito mais que um milhão de palavras e discursos. Faça da entrega uma cerimônia marcante na vida de seu cliente. E você será bem lembrado por muito e muito tempo. Para complementar, como palavra final, quero deixar um aviso. Todo mundo sabe o que fazer para ter um corpo saudável. Comer corretamente e fazer atividades físicas. Agora, todo mundo faz? Não. Aqui é a mesma coisa. São muitas coisas até óbvias. Mas o importante é sua disciplina, sua força de vontade em crescer e evoluir na sua carreira. Então faça um pequeno resumo e cole na sua mesa de trabalho. As dicas matadoras do Rogério para fazer qualquer coisa bem feita. Depois me manda uma foto da sua mesa e eu vou ficar muito feliz e agradecido em ter contribuído com o seu desempenho no trabalho e com o seu crescimento em sua carreira. Um grande abraço e muito sucesso!